Olá pessoal, tudo bem com vocês? São Francisco nasceu em Assis, na Itália, e é conhecido como Santo Protetor dos Animais. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Luz Dourada Meditação. Se você gosta de orações, meditações, eu te convido a se inscrever nesse canal e clicar no sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. São Francisco valorizava a beleza da obra divina, não só na figura humana, mas também na natureza. Ele sempre teve um grande amor pelos animais, tratando-os como se fossem irmãos. Oração de São Francisco Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó mestre, fazei que eu leve akaniz. Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive para a vida eterna Amém São Francisco, rogai por nós Que assim seja, amém Gratidão 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 Gratidão